Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não é que é desmatamento, é fazendo a passagem aqui para uma estrada nova Fazenda que compraram, o rapaz comprou e não tem estrada Não tem estrada E aí Tem essa faixazinha de árvore aqui A carregadeira está com problema A carregadeira está fraca, a transmissão está fraca Aí assim, pessoal Eles falam, estão falando que Veio um caminhão com areia De Palmas Mas é onde eu acho o erro Fazer o material primeiro antes de ter estrada Mas é porque disse que estava certo já para a máquina vir hoje Por isso que o caminhão já veio Eles estão esperando ali no posto Agora que abrir a estrada aqui, eles vêm carregar Então Falta meu círculo aqui, né Porque eu tinha tirado para descer para falar com o pessoal Oh, rapaz Tem um pé de mangado ali na frente, eu vou desviar dele Não vou derrubar ele não Mas não vou mesmo Tem um sai Tem um pé de mangado ali na frente, cara Não posso derrubar Na verdade sim, sem usar nenhum outro Eu estou gostando de derrubar, mas Mas é o seguinte O rapaz precisa, né O rapaz está precisando Uma urgência Esse aqui é como se fosse uma urgência Como se fosse não, é uma urgência Porque o pessoal vem entregado, tem um frete, né O pessoal está com essas dragas aí Opa, não quero quebrar o farol não Não quero Aí assim Não sei se o caba Não sei se o caba está com o lado A espera, né Mas eu acredito que de graça, de graça não é Não é, não Eu estou tentando livrar os faróis lá, galera Não sei se vocês conseguem ver Aí assim, galera Ah, Silvio está acabando com a máquina, cara Ele que é funcionário, né, galera Ele que é funcionário, não tem ninguém Como é que você vai falar que não vai fazer, não? Não vou fazer, não Você vai falar Eu ia rodar no emprego E outra coisa Aqui o perigo é mangueiro e farol, né Parte de ferro da máquina Ainda mais eu estou empurrando bem devagarinho desse jeito aqui Parte metálica não vai danificar nada Parte metálica danifica se você Deixar o pneu pegar numa árvore Aí a gente pode amassar a barra da direção, né É a massa Agora É a massa A barra da direção aí Que fica complicada Agora A questão do contrapeso lá Por isso que eu decidi nem pintar ele Por quê? Porque o cara da lata Ela pintar, ficar por cima Não adianta Aqui tem muito Muitos tipos de serviço, né Sabe? Que eu não vou derrubar Não, não Já está clareado Já está para passar O eixo da estrada é aqui, ó Pensa aí Posta devagarinho Pô, não dá nada Essas arvezinhas A madeira dela é bem fraca, sabe? É Não dá nada não Arranha a frente da máquina Rapaz, isso aqui é máquina Aqui não é Carro de luxo, né? É Não é carro de luxo É para trabalhar mesmo Não tem jeito não E por reformar a máquina e tal Pintada que eu falo Beleza Vai ser pintada de novo Mas isso aqui é para isso Não veio para cá Para ficar limpeito não Não adianta No momento eu estou piseiro Pronto Limpei a passagem da estrada Agora eu vou Vou limpar Acho que eu vou modificar Um pouquinho Nesse ângulo Dessa lâmina Acho que eu vou fazer Vou botar ela mais em pé Ela vai me ajudar mais Vou botar só uma limpada aqui Para eu poder descer Entendeu? Vou botar ela mais em pé Que ela vai Vai ficar mais Aqui o material é muito fofo O material é muito fofo Aqui ainda tem essa área Para derrubar Ah não Não precisa derrubar ela Não Eu vou derrubar ela Eu vou regularmente No tomamento de lâmina Vou botar mais em pé Seu rim Fica melhor Para eu desenrolar Bora lá Não precisa derrubar ela Olha o que eu faço aí Alinhar aqui com as estacas, vem aqui ó Vem aqui, eu vou derrubar as estacas Eu perguntei As estacas São a lateral da estrada ou o eixo da estrada? Não, é o eixo da estrada, é o meio Com essas avesinhas de máscara ali, que ela vai me atrapalhar Para realinhar de volta Para realinhar de volta Vamos ver aí Como é que a gente faz, viu galera? Não sei se você sabe Coloca nos comentários aí O que vocês estão arcando Desviando Eu vou ter que derrubar, cortar a gaia desse aqui Bele de mangalha bem aqui, rapaz Infelizmente Esse aqui para mim vale ouro Eu quero comprar as mudas, cara E quando eu vou em Valmas, eu não lembro Eu quero comprar umas mudas Eu quero comprar umas mudas O curso, a máquina está com A frente está alta lá E o curso O cristal não deu para chegar no ponto, agora deu Eu quero ir em Valmas uma hora para Vamos lá Vou derrubar ali para vocês verem Que eu estou derrubando essa galha Não quero que derrubar a planta toda não Um leite, que essa árvore tem Tem muito leite essa Pé de mangalha Vamos lá Aí meu amigo galera, eu tentei só roubar para ir em Valmas Mas não teve jeito Não teve jeito, cara Vocês conseguem ver? O tentador vai com uma lama Uma lama é pior para a máquina, sabia? Só que aqui é um terreno muito fofo Gostei e cai É porque ele ficou dentro do... Aqui vai ser um corredor de cerca, né? Aí ele ficou dentro da estrada Vou dizer do rapaz, né? O que eu posso fazer? Não posso fazer nada Fiquei com dó É aquele negócio, galera Muita gente vai falar Não sei o que Desmatamento, não pode Cara, como é que o cara vai comprar um pedacinho de terra E não vai fazer uma estrada Não vai derrubar um Algum pedaço da mata Fazer uma roça Como é que o cara não vai fazer? Para que ele comprou, então? Então, no caso, o cara tem que morar na cidade, né? Eu acho hipocrisia da pessoa Ah, tem não sei o que Tem licença Rapaz, isso aí não me cabe, né? Eu não tenho nada a ver com isso Eu sou funcionário Eu sou funcionário Trabalho na máquina Tem que vir e fazer o que me mandam, né? Agora O cara tem que dar os puros dele, né? Tem que fazer as coisas para ele Fazer o limpo Eu vou fazer Acredito que não tem casa aí Quer comprou agora É cru, né? Não tem Não tem nada O cara vai Estamos abrindo a estrada Porque o cara precisa Vamos fazer o limpo lá da casa É isso aí que a gente vai fazer A prefeitura tem que fazer essas coisas E faz essas coisas A prefeitura para atender a população Mais necessitada Que é um pedacinho Não sei nem se dá um alqueiro Se quer pequenininho O cara tem que Ter como sobreviver daqui, né? Tirar uns Três, quatro, cinco Cabeças de gado Tirar um leite Enfim O cara tem que estar os puros Eu vou fazer até bem aqui Aqui é uma decedinha Corp, ó Isso aí Eu vou botar Deixa eu botar esse suporte Bem aqui de novo Porque aqui ele me deu prejuízo Bem aqui Bem aqui, ó Ele nunca tinha caído, ó Ele nunca tinha caído Deixa ele aqui Deixa ele aqui Decolta ele aqui novamente Deixar o suporte aqui Então eu vejo O que eu vou fazendo, né? Aqui é uma decedinha forte Então eu gosto assim Eu vou Eu acho que a estrada vai virar pra direita Aqui é uma estradinha velha Aqui é a direita Aí galera Voltando no raciocínio aí Essa rave é que eu vou fazer esse cara Salvo elas aqui, ó Essa minha direita aí Aí assim Tem uma galera Uma galera Eu tô falando pra galera Viu, gente? Que gosta de tá Falando Tem muito vídeo meu Que tem uns cara Que tá abrindo uma estrada Ah, tem licença Aí esses dias teve um que falou Nem vou perguntar se tem licença Não precisa perguntar pra mim não Que isso aí não me cabe Aí eu pergunto Não pode não sei o que Não sei o que, não sei o que Não pode desmatar Gente, isso aqui não é desmatamento Tem a limpeza pra fazer estrada Desmatamento é derrubar uma área pra plantar Isso aí que eu sei que é desmatamento Mas aí onde eu queria chegar A pessoa será que mora em cima de uma árvore, no mato Porque pra ela não pode derrubar um palmo de chão pra nada Pra saber quem tem que derrubar Tem vídeo Passar na estrada A pessoa que reclama assim Eu acho que ela tem que morar assim Num mato sozinha Comer fruta das árvores toda a vida Pra não desmatar nada Não pode ter estrada pra ela Tem que andar em cipó igual Tarzan, sabe? Tem que andar em cipó É... Endurar as árvores aí Porque não pode Não pode ter estrada Ela não vai poder ter uma casa não Mas eu acredito que tem, né? Mora numa casa Eu acredito que sim E embaixo dessa casa era o que? Antes, antigamente Será que não tinha mato? Não Será que o cara podia derrubar a casa E plantar, reflorestar lá aquele ponto De... É florestar e... E... Tipo assim Não aceitar que... Aceitar que o lugar que ele tá morando É um desmatamento, né? Tem que ver isso aí Também Tem que ver de... Ficar criticando a gente, né? Eu sou funcionário Eu tenho que fazer o que mandam Alguma coisa que pode acontecer Eu aviso Pode acontecer isso, 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 aquilo Mesmo assim Manda fazer O que que eu vou fazer? Eu tenho que vir, né? É meu serviço Um pouco, vem aqui, eu vou ver se... Um pouco, uma perna Tira ele logo do meio aqui da jogada Que se não a gente atrapalha E lá é o ônibus, viu, galera? Galera, eu mudei o ângulo O ângulo aí da... Da câmera Porque... Vai variar um pouquinho, né? Aqui no caso é... Tirando grosso, viu, galera? Só tirando grosso É a fiação baixa Não sei nem se vai passar, né? Não sei nem se vaiupar É a fiação baixa É...